Olá pessoal, vamos hoje dar uma olhada numa pequena biblioteca interessante escrita em puro JavaScript, Vanilla JS, o Plane JS, JavaScript sem mais nada dispensa o uso de outras bibliotecas tipo jQuery que permite essa biblioteca Bounty JS, permite a gente gravar uma animação de valores numéricos e até alguma coisa com valores alfanuméricos em geral, mas a gente não vai ver esse segundo caso está em desenvolvimento, vamos ver só com valores numéricos então iniciaremos pelo nosso filminho, primeiro filminho então está aqui o Bounty rodando, ele em cima 50 milhões de reais e abaixo 45 milhões de dólares, 100 centavos certo? esse é o primeiro filme para dar uma ideia de como funciona a biblioteca vamos ver a listagem e depois vamos discutir um pouquinho sobre a implementação só um pequeno segredo então, está aqui a nossa listagem, é curtíssima porque a biblioteca já faz tudo então, eu baixei ela do site que vocês vão encontrar aí na explicação na descrição desse vídeo, tem o site com o lugar onde vocês podem baixar ela no GitHub e o script, está ela aqui na linha 11, é Bounty JS certo? é toda a biblioteca, não precisa de mais nada eu criei duas divas aqui, 8 e 9, que é onde ela vai apresentar aqueles números mudando rapidamente certo? então, o primeiro está em uma classe JS Bounty, o segundo está com ID Bounty certo? eu botei alguns estilos aqui, poderia colocar em uma folha de estilo em separado mas como é pouca coisa, coloquei aqui mesmo então, para crescer o fonte, ficar grandão e embaixo, com negrinho então, vamos lá a chamada dela, no caso do navegador, é com Bounty.default a função Default a função Default, eu passo qual é o elemento nas minhas opções, qual o elemento e qual o valor que eu quero mostrar e o resto eu estou usando tudo, o default da própria biblioteca no segundo caso, eu passo quem é o elemento eu estou usando o cerquinha aqui, porque é um ID o valor final, eu estou passando também um valor inicial eu não quero que comece tudo zero estou passando a altura da linha, só para ilustrar os outros efeitos o espaçamento das letras, o retardo para começar a animar e o retardo para alimentação, para animação de letra a letra 700 milissegundos e terminou, é só isso o script agora, vamos ver um segredo de como isso é implementado depois que ela rodou, eu abro uma console vocês vão ver aqui no vídeo tem um videozinho, abri uma console query selector JS Bounty aliás, query by ID o Bounty primeiro, né então estou pegando o segundo o segundo valor, que é em dólar e estou mostrando aqui que é um SVG e aqui o outro valor, que também é um SVG evidentemente eu poderia colocar triggers aí e capturar isso em várias situações diferentes à medida que ele vai renderizando mas isso é desnecessário bom, isso deu uma ideia de como é implementado ambos são implementados como SVG se vocês derem uma olhada num vídeo anterior que eu implementei como SVG vão entender que a flexibilidade do formato SVG torna mais simples a implementação de objetos animados como esse bom, e se vocês gostaram desse vídeo não deixem de me dar um like, como sempre não deixe também de se inscrever no nosso canal e até a próxima palestra, pessoal e aí e aí Obrigado.